Aqui é o comandante, olha o tamanho da gebrinha do comandante, olha a cor linda, olha, o nome do gado dia é isso, a nossa rapaz é um tourinho, olha, e a Cecília aqui do meu lado, rapaz, mas que amizade é essa Cecília, vai brincar com outros bezerros, mulher, o amor da Cecília por mim, aí ó, arranha ela. Ô, Cecília, é pra gostar desse dono dela, né, né, Cecília, aí ó, arranha atrás, o amor da Cecília por mim, apojou aqui o coronel aqui, o comandante, apojou comandante, apojou, e a Cecília atrás, ó, aí ó, e a Cecília atrás. Acho que é bom demais essa carinhada, olha, ó, meu Deus, sério, linda demais, olha o tamanho da gebrinha, da danada, faz um tourinho também, mas tu é fé, mulher, tu é, tu é mulher, viu, tu é mulher, viu, tu é mulher, viu, tu é mulher. Estão lambendo ali o sal bube.